A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, abriu consulta pública para definir uma nova lista de fitoterápicos, que são medicamentos que têm as plantas como matéria-prima. Os fitoterápicos só podem ser vendidos com o registro da agência. Sempre são publicados novos estudos científicos que fazem com que a gente tenha que atualizar os dados que são padronizados na Anvisa. Juntamente a isso, o Ministério da Saúde solicitou a inclusão de novas espécies, de algumas espécies que hoje o Ministério já incluiu no Sistema Único de Saúde. Então essas duas coisas fizeram com que a Anvisa decidisse, não só mais sozinha, como fez das outras vezes, abrir para a participação da população por meio da consulta pública. A consulta vai até o dia 22 de julho. As sugestões devem ser feitas em um formulário disponível na internet. A consulta vai até o dia 22 de julho.